Bem-vindo ao canal Pada One Play e quem fala com vocês é o Pada One e galera eu tô fazendo esse vídeo aqui porque nesse momento eu tô fazendo uma live onde eu coloquei uma máquina minha aqui pra ficar rodando o vídeo do rato explicando o problema que ele teve, os strikes que ele tomou vai ficar rodando aqui até ele completar pelo menos 500 mil inscritos vamos ajudar aqui o rato e vou falar um pouco da história do rato segundo ele explicou ele além de estar passando por alguns problemas familiares e nesse meio desse tumulto ele se deparou com 4 strikes no canal dele, 4 strikes com várias notificações e segundo ele tudo isso foi por culpa de apenas mais ou menos, segundo ele, 10 segundos de um meme que ele utilizou da imagem não sei se de alguém, não sei exatamente, ele não explica muito bem porque ele não quer que ninguém saiba quem é a pessoa e aí perguntaram se era uma empresa, qual era a empresa, ele falou que não era uma empresa, era um youtuber e aí que vem o problema, porque o cara pediu pra ele uma fortuna de dinheiro, fortunas entenda bem, isso pode ser uma forma simplesmente de arrancar o dinheiro dele porque 10 segundos de vídeo não vai matar ninguém eu entendo que o cara tem o direito sobre a imagem dele se o rato usou uma imagem dele mas se você pedir uma fortuna de dinheiro pra retirar então você não tá contra a imagem, você quer o dinheiro, né? esse aqui é a jogada, você realmente não quer que ele retire a imagem, você quer o dinheiro e ele sabendo que o canal do rato é grande, sabe que o rato ganha muita grana então ele resolve extorquir quem tem mais grana, óbvio e com isso o rato ficou refém, porque ele vai perder todos os canais dele todos estão vinculados àquela conta dele bom, eu espero sinceramente que o rato consiga recuperar isso pra, assim, tem muita gente canalha no mundo, né? isso é uma grande escrotidão fazer isso com qualquer pessoa poderia ser um canal pequeno ou um canal grande, isso não importa não se faz isso com ninguém e vamos torcer pelo rato e eu conto com vocês pra gente poder se inscrever no canal do rato já me inscrevi também ele deve criar mais uns dois, talvez tomara que ele realmente consiga pegar de volta os canais dele porque é um trabalho imagina, gente, você trabalhar 12 anos, 13 anos, 20 anos isso é tudo jogado fora já aconteceu comigo uma vez, eu trabalhei muitos anos numa empresa e eu cheguei simplesmente um cadeado na porta da empresa é, eu não recebi nada eu fui mandado embora enfim, nem mandado embora eu fui eu tive que estar na justiça pra liberar todo meu dinheiro, tudo porque eu tinha um cadeado na empresa é mais ou menos isso que tá acontecendo com o rato ele chegou e tem uma notificação dizendo que o canal dele vai ser fechado acho que agora, dia 24, né? vai ser fechado agora então... imagina, bateu um desespero porque toda fonte de renda dele vem desse canal toda fonte, imagina patrocinadores adsenses imagina o trabalho de... as pessoas pesquisam muita coisa o canal do rato as ajudas que ele deu pras pessoas imagina isso com qualquer youtuber imagina fazer isso com... por mais dinheiro que a pessoa tenha, cara é um trabalho e pelo visto, pelo que eu conheço do rato pelos amigos que nós temos em comum, inclusive já me falaram que ele é um cara que gosta de trabalhar assim como eu gosto de trabalhar muito eu gosto de trabalhar então ele gosta de trabalhar então, imagina todo o trabalho do cara jogado fora eu acho que isso não é bom pra ninguém especialmente pro rato vai dar um sério problema pra ele, na mente dele então vamos... vamos... tô pedindo aqui pra galera que vê esse vídeo se inscrever no canal do rato tem um link aí na descrição eu vou deixar aqui embaixo vamos ver se a gente consegue chegar a um milhão de inscritos eu vou manter essa live pelo menos até 500 mil mas vou tentar manter até um milhão vamos ver se a gente consegue fazer isso, tá bom? e quem puder também se puder me ajuda a divulgar o meu canal se inscreve aqui no meu canal também eu trago sempre gameplays informações, notícias, etc pra galera aí também faço uns vlogs também eu tô um tempo sem fazer mas eu vou voltar com meus vlogs também agradeço muito a sua audiência se você chegou até aqui agradeço demais já deixa o like se inscreve no canal vamos ajudar o Douglas um abraço tamo junto valeu eu fui e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti